Quantos anos você acha que você vai viver? Quantos anos normalmente as pessoas vivem? Vamos pôr aí, 70, 80, 90, 100? Hoje em dia, quem é inteligente não fica no Brasil. Esse mês, a gente vai abrir turma nova pra você que quer morar fora, ter a liberdade de poder viajar o mundo, você quer aprender inglês em menos de cinco meses. O nosso curso é um curso onde você vai ter aula com gringos e gringas, além de ter aulas práticas de conversação e muito mais. Se você tem interesse, clica no link da descrição ou escaneie o código de bar na tela. Tá por aí, né? O que vocês acham? 90. Uma pessoa falou 90. Beleza, 90. Se a pessoa vive 90, tá? Se a pessoa vive 90, 90... Vamos pôr aí. Cada ano tem em torno de 9 mil horas, tá? Se a pessoa vive 90, então ela vive mais ou menos... Vamos pôr aí. 810 mil horas, tá? 60 no máximo, alguém falou. Nossa, aí você tá... Você tá bem... Pouco otimista, hein? Você tá pessimista ao extremo. 60 anos, pô. 60 anos, você tá novo. 60 anos, você tá na metade da vida. Mas, ó... Vamos começar aqui, galera. Um ano, ele tem em torno de 8 mil e uns tantos horas. Mas vamos arredondar pra 9 mil horas, tá? Então, vamos supor que você viveu 90 anos. Então, você viveu 8 mil... Não, você viveu 810 mil horas, tá? Só que, assim, você concorda comigo que se você viveu 810 mil horas, se você dorme, em média, 8 horas por dia, se o ano tem... Beleza. Se você dorme, é... Vamos pôr aqui. Se o dia tem 24 horas, tá? Nossa, tem um tempo que eu não faço... É... Como é que fala? É... É... Que eu não faço matemática. Mas, ó... Matemática básica. Mas se o dia tem 24 horas, então, se você dorme 8 horas, então, você tá dormindo mais ou menos aí... 30% do seu dia, tá? Mas vamos supor que 30% do seu dia tem a hora que você mija, tem a hora que você caga, né? Tem a hora que você não faz porra nenhuma, né? Só perde tempo em feed, preso em algoritmo, né? Então, tem a hora que você só fala merda, tem a hora que você só assiste merda. Então, vamos pôr aí, mano. E tem a hora que você trabalha. Então, se você trabalha, estuda, caga, mija, come, vomita, dorme, peida. Então, você não viveu foi nada, tá, parceiro? Você tá achando que você tá vivendo, que você não viveu foi nada. Você não viveu... Você tá vivendo... Vamos pôr aqui, ó. Você tá vivendo... Na verdade, você tá vivendo 30% do seu dia, tá? Porque 70% do seu dia tá indo em merda, tá? Então, você tá vivendo 30% do seu dia, beleza? Praticamente 45%. Ó, eu vou... Aqui, ó. Eu vou ser otimista. Eu vou ser otimista. Sendo otimista, você tá vivendo... Vivendo. Tô falando viver, tá, galera? Fazendo algo que você gosta, brincando com o seu cachorro... Passando tempo com a sua namorada ou com a sua esposa... Trocando ideia com seus amigos... Jogando bola... Viajando... Tocando um instrumento musical... Aprendendo alguma coisa que faz você evoluir de corpo e mente... Treinando o seu corpo pra que você possa fisicamente performar... Comendo algo legal... Comendo algo saudável... Sabe, aproveitando um momento simples da sua vida... Você tá vivendo... Ó, eu jogo aqui, ó... Alguém falou 15%, um falou 45%. Eu vou ser otimista. Você tá vivendo 30% do seu dia, beleza? Você não tá vivendo nada. Você tá achando que você tá vivendo... Você não tá vivendo porra nenhuma. Você não tá vivendo nada. Você tá vivendo 30% do seu dia. Então, se você tá vivendo 30% do seu dia, tá... O ano tem 365 dias... Se você multiplicar aqui... 365 por 30%... Nossa, mano... Não sei nem usar a calculadora. 365 por 30%, tá... Você tá vivendo 109 dias. Vamos arredondar pra 110. Se você tá vivendo 110 dias, tá... Se você tá vivendo 110 dias... Então, na verdade... Na verdade, aqui, ó... Pegando 9 mil horas... Pegando... Vamos pegar o valor exato, tá... Deixa eu pegar aqui... Quantas horas tem... Quantas horas tem o ano? Aqui, ó... 8.760... 8.760 horas, tá... Aí você multiplica isso aqui por 110, tá... Aí você divide isso aqui por 360... 8.660 horas vezes 110 dividido por 365. Quanto que isso aqui vai dar? Pô... Ah, vezes 100. Não, é... Nossa senhora, a matemática aqui foi embora. Pera aí... 8.660 vezes 110... Dividir por que eu cliquei errado. Beleza. Então, olha só, galera... Olha a conclusão... Olha a conclusão disso aqui... Olha a conclusão... O ano tem 365 dias... Um ano tem 8.760 horas... Um ano tem 8.760 horas... Vocês estão falando que... A maioria falou aí na casa de 90... Vocês vão viver 90 anos, tá... Se você vai viver 90 anos, você vai viver... 810 mil horas... Só que eu já te falei... Que no dia... Você dorme... Você caga... Você mija... Você faz coisa errada... Você faz um tanto de merda... Você fala merda... Você assiste merda... Você perde tempo... Tá... Você perde tempo... Você vira escravo de algoritmo... Assistindo coisas supérfluas que não te aconteceram... Acrescenta nada em feed de TikTok, Instagram e a caralhada toda... Tá... Você senta pra falar merda... Você senta pra falar em vida dos outros... Você come merda... Isso pra mim não é viver... Então... Viver pra mim é o quê? Você passa tempo com seus amigos... Você passa tempo com a sua família... Você brinca com o seu animal de estimação... Seu cachorro... Seu periquito... O que seja... Você passa tempo com a sua namorada... Com a sua esposa... Se você é pai... Você passa tempo com seus filhos... Você vai ler um livro que te acrescenta em algo... Você vai estudar alguma coisa que te acrescenta em algo... Vai aprender alguma coisa... Vai assistir algo que você gosta... Algo que você realmente gosta... Que, sabe... Te traz, assim... Aquele preenchimento por dentro... Sabe... Um filme legal... Um documentário legal... Você vai jogar uma bola... Você vai praticar um esporte... Você vai praticar uma atividade física... Você vai pra academia... Pra que você possa melhorar a sua capacidade física de performar... Você vai comer algo bom... Você vai comer algo... Sei lá... Comer saudável a semana inteira... Hoje eu quero comer uma pizza... Hoje eu quero comer um burgão... Hoje eu quero comer um hot dog... Um cachorro quente... Com a salsicha... Com maionese... Com batata palha... Com milho... Tá ligado? Ah... Amanhã... Eu quero tomar um sorvete... Eu quero tomar um açaí... Pra mim isso é viver... Pra mim isso é viver... Amanhã eu quero viajar... Por exemplo... Amanhã eu quero ir pra Bali... Amanhã eu quero ir pra Tailândia... Hoje eu quero ir pro Japão... Tá? Hoje eu quero ir pra França... Não sei... Isso pra mim é viver... Isso pra mim chama viver... Eu tô colocando aqui... Que vocês estão vivendo na verdade... Que nós... Todos os humanos... Tô falando de maneira geral... Não você em si... Tô falando de maneira geral... O ser humano... Ele tá vivendo na verdade... Trinta por cento... Da vida dele... Porque... Ele... Tá cagando... Tá mijando... Tá fazendo um tanto de merda... Trinta por cento... De... Oitocentos e dez mil horas... Vai ser o quê? Duzentos e noventa mil horas... Que... Aí... Aí eu falo pra vocês... Aí eu falo pra vocês... Ah... Mas isso é... Aí você fala, né? Ah não... Mas duzentos e noventa mil horas... Duzentos e noventa mil e quatrocentas horas... É muito? Sabe quantos dias que dá isso no ano? Cento e nove dias... Então se um ano tem trezentos e sessenta e cinco dias... Você só tá vivendo cento e nove... Agora vem cá... Fala pra mim... Tá? Fala pra mim... Porque... Às vezes você não nasceu rico... Ou às vezes você não deu muita sorte... Encontro da oportunidade com habilidade... Não a sorte de loteria... Às vezes... Você tá na peleja... Você tá correndo atrás... E aí... Você vai virar escravo... Do algoritmo... Do dinheiro... Até você ficar rico... Pra você começar a viver... Meu mano... Muito obrigado você que assistiu esse vídeo... Não esqueça de deixar o like... E compartilhar esse vídeo... Com aquelas pessoas que precisam... Se você tem alguma dúvida... Pode deixar nos comentários... Quer assistir o resto? Acompanha as nossas lives semanais... Ou vá na nossa playlist... Onde você consegue assistir todos os cortes... Também... Se você tem interesse em morar fora... E aprender inglês rápido... Vamos abrir uma nova turma esse mês... Se quer saber mais... Entre na descrição e clica no link... Ou você pode apenas escanear o QR Code na tela... E aí... E aí... E aí... E aí...